Música Minha saudação fraterna, amiga a todos vocês. Benças e graças do bom e misericordioso Deus. O Evangelho do dia de hoje, João 20, 19 a 31, Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles, disse-lhes, A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes, Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puseram o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar. Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejais incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, Meu Senhor e meu Deus. Vemos assim essas palavras de Jesus, Jesus que aparece aos apóstolos. Lá estavam eles reunidos. Tomé não estava, e duvida, mas Jesus mostra a Tomé as suas chagas quando aparece na outra vez, e estabelece a prioridade do crer sobre o ver para os discípulos que hão de vir, que somos nós, por exemplo, que cremos sem ter visto. São Leão Magno confessa que os sinais dos cravos e da lança foram mantidos para curar as feridas dos corações incrédulos. Não mais uma fé hesitante. Jesus vem, e que também nós possamos dizer com São Tomé, Meu Senhor e meu Deus, é Ele mesmo, nosso Senhor, nosso Deus, que nos faz reconhecer a superioridade sobre o crer. Daí as palavras de São João no Evangelho. Estes sinais ficam escritos para que creais que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida por meio dEle. Temos vida, e esta vida nova, crendo em Jesus, em Jesus ressuscitado. Por isso, dizemos e pedimos, Senhor, fortalecei minha fé em vossas promessas e minha esperança no poder da vossa ressurreição. Paz e bem. Paz e bem.